A Rascaeta teve atuação decisiva na partida eliminatória contra o Peru, e garantiu a classificação da seleção uruguaia para a Copa do Mundo 2022 no Catar. O meio-campista do Flamengo e camisa 10 da seleção do Uruguai marcou o único gol da partida e ganhou destaque internacional. A boa fase no Flamengo, a genialidade e a efetividade na seleção, fizeram com que o camisa 14 da Gávea ganhasse um destaque mais do que especial no perfil oficial da FIFA. Após o término da 17ª rodada, e penúltima das eliminatórias, a FIFA fez uma publicação para parabenizar as estrelas que estão brilhando no futebol sul-americano. No post do Uruguai, de a Rascaeta aparece em destaque, comemorando o gol que carimbou o passaporte celeste rumo à Copa do Mundo 2022. A mídia internacional muito questiona o fato do craque ainda jogar no Flamengo. De acordo com a matéria do jornal espanhol Marca, a Rascaeta era pra estar brilhando na Europa desde a época em que teve belas atuações pelo Cruzeiro. O veículo ainda destaca que o Borussia Dortmund da Alemanha voltou a sondar o craque após suas incríveis atuações tanto no Flamengo quanto na seleção do Uruguai. Porém não será nada fácil tirar a Rascaeta do time rubro-negro, isso porque ele acabou de renovar seu contrato com o Flamengo até dezembro de 2026. E sua multa recisória está avaliada como a mais alta de toda a história da América do Sul, estimado em 110 milhões de euros, o que dá algo em torno de mais de meio bilhão de reais na cotação atual. De acordo com o jornalista internacional, Ekren Konor Renier deve ser oferecido como moeda de troca na tentativa de baixar o valor de sua multa. Porém segundo Marcos Braz nenhuma oferta foi feita até o momento. Agora comente o que você acha de a Rascaeta sair na base de troca com Renier. Também deixe o seu like, ative o sino e inscreva-se em nosso canal. Uai, seu app de vídeos curtos!